Castal Branco recebe pela primeira vez uma prova do Campeonato Nacional de Enduro, que marca também a estreia da escuderia Castal Branco, neste tipo de provas, o primeiro Enduro Alegre Castal Branco. Com uma lista de inscritos superior à média das outras provas já disputadas do referido campeonato, realça-se o facto da participação massiva de pilotos da região, demonstrando o interesse que a modalidade tem nesta zona do país. Constituída por três especiais distintas, Cross Test, com 4 km, Extreme Test, com 800 m e Enduro Test, 4 km, as várias classes Elite, Open, Verdes, Veteranos e Hobby percorreram o traçado, que foi bastante elogiado pelos participantes, traçado esse que a organização teve bastante cuidado na sua seleção e também o excelente espaço que serviu de centro neurálgico da prova, o Centro Comercial Alegre Castal Branco e toda a zona envolvente. Carlos Geraldes, estamos aqui no parque fechado do primeiro Enduro Alegre Castal Branco, onde tu desempenhas as funções de relações com os concorrentes. Quais são efetivamente essas funções desse cargo? Basicamente, o Relações Concorrentes é um apoio do diretor de prova, ou seja, neste caso, será a ligação entre os pilotos e a direcção da corrida, porque o diretor de prova tem a seu cargo todas as partes, não só técnicas, tem a responsabilidade, ao fim e ao cabo, todos os pormenores da prova e é lógico que por vezes está demasiado ocupado. Tem que haver uma pessoa que faça essa ponte entre realmente os pilotos e a direcção de prova e muitas vezes, às vezes, são pequenos problemas que podem ser logo resolvidos por essas relações com os concorrentes, ou seja, se precisamos estar a sobrecargar por vezes a direcção ou as reuniões de júri, neste caso, porque é assim que se chamam na Federação de Motociclismo de Portugal e dessa forma, portanto, amenizamos uma quantidade de problemas à direcção, quer dizer, portanto, há algumas coisas que eu tenho autonomia para resolver no momento. Mas, basicamente, é a ligação entre os próprios pilotos e a direcção, neste caso, o diretor da prova. Quais são, normalmente, o tipo de reclamações, assim podemos chamar, que os pilotos fazem e que tu de imediato podes atuar e resolver? Por vezes é assim, às vezes há pequenas indecisões, há pequenas, às vezes, os pilotos que faz parte da obrigação deles deveriam ler os regulamentos e, por vezes, não têm tempo de ler os regulamentos e, portanto, normalmente, os relações concorrentes é uma pessoa que tem que estar por dentro de todos esses ítamos e acaba por os informar. Às vezes é mais uma falta, digamos, de informação deles do que para o operimento. São pequenas coisas. É lógico que também há um outro nível, que é quando há reclamações de tempos ou de situações de corrida, em que essas reclamações têm que ser feitas a relações concorrentes, em que as relações concorrentes tomam nota ou por escrito ou verbalmente, com certo tipo de reclamação do piloto e depois levam, então, às tais direcções, à direcção da prova ou às reuniões de júri para ser decidido depois o que fazer com essa reclamação. Neste caso concreto do Enduro Castelo Branco, já tiveste que intervir junto de alguma situação, principalmente por causa dessa não leitura dos regulamentos por parte dos concorrentes? É lógico, é sempre em todas as provas. Há uma coisa que é básica, que é o horário. As pessoas todas têm sempre dúvidas a que horas é que saem, quer dizer, não olham. E depois, olha, então, a que horas é que eu tenho que partir? Olha, a que horas é que cabro o pó? Olha, a que horas é que fecho o parque? Todas as pessoas, é normal, estão constantemente sempre a perguntar. Está, Carlos, obrigado, uma boa prova para ti. Obrigado. Henrique, para a Beira Baixa TV, desde já agradeço a disponibilidade para estas breves palavras. Henrique, nacional, europeu, mundial de Enduro. Como é possível conciliar todas estas competições numa vertente tão vasta, em termos de deslocações? Sim, é tudo isso e ainda mais os estudos. Sim, é um ano difícil, mas que sem dúvida vale a pena o esforço. Não só o meu, mas também todos os patrocinadores. É um ano difícil, mas que este esforço daqui a uns anos vai dar bastantes frutos e é nisso que tenho trabalhado. E mundial, europeu e nacional é difícil, mas tem corrido bem e só tenho que dar graças a isso e agradecer a todos que me apoiam para que isto seja possível. Henrique, já, portanto, houve um reconhecimento do percurso, qual é a opinião acerca das especiais? Sim, para uma primeira prova aqui em Castelo Branco fiquei até surpreendido. As especiais estão muito boas, vai ser um, à exceção do calor que está, vai ser uma prova muito boa e estou com boas expectativas para o dia de hoje. Sim, entretanto foi ontem, penso eu, anteontem lançado um desafio aos patrocinadores de todo este projeto, entre os quais se inclui uma empresa albicastrense, a AQD. Como é que surgiu esta iniciativa, como é que surgiu esta ideia de lançar este desafio aos patrocinadores? Esta ideia surgiu no início do ano, mas só agora é que consegui aplicá-la, porque quando pedimos um patrocínio muitas vezes a pessoa não sabe, alguns mais do que outros, mas não sabem muito bem do que é que estão a patrocinar. E isto é mesmo para isso, é criar as condições necessárias para que um patrocinador consiga viver a minha experiência e um dia de prova com todas as condições e é giro. E aqui aproveitei o facto da prova sem Castelo Branco para convidar aqui o Luís da Acrial e da AQD e penso que é giro e foi muito bem aceito. Enrique, como irmão do Ivo Nogueira que se encontra a disputar o campeonato português de ralis, para quando uma troca de posições? Eu participei o ano passado numa prova dos patrocinadores também, que foi em Alfenna e até eu gostei muito, mas como já referi até a várias imprensas, prefiro as motos e o meu irmão até anda ao fim de semana e um dia deste também vai estar aqui a dar uma perninha com certeza. E neste momento, numa participação do primeiro Enduro Alegre de Castelo Branco, a convite do Henrique, como é que estás a encarar esta participação? É assim, a nível de apoio de Enduro, alto nível. A nível competitivo, é o que eu consegui fazer, é uma experiência nova para mim, já há muito tempo que não ando mota. É assim, enquanto estiver a divertir-me no percurso, vou andar e a minha intenção hoje, não vou ganhar nada, é simplesmente divertir-me. E então, pronto, ver a experiência do que é o Enduro, que nunca andei nesta modalidade, o que eu tinha contacto de todo o terreno era mais nível de moto ao quatro, é uma experiência nova. Portanto, esta iniciativa lançada pelo Henrique vai de encontro realmente às expectativas que ele criou, que é precisamente quando vai pedir um patrocínio, muitas vezes as pessoas não estão por dentro da modalidade. Portanto, ele está com uma linha de pensamento certa em termos de… Penso que sim, porque ele assim envolve todas as pessoas no projeto dele, acho que é muito interessante e acho que estas iniciativas acabam por fidelizar durante mais algum tempo os patrocinadores. Nós sabemos que o mercado não está fácil, mas é mais uma forma de, no próximo época, termos em atenção estas promoções e estas experiências que o piloto nos promove, não é? Porque, sendo assim, nunca ia ter esta experiência. Luís, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, uma boa prova para os dois e até à próxima. Estamos neste momento a ver imagens da Crosstest que se disputou na Quinta da Talagueira, na zona da barragem, que com uma extensão de 4 km, apresentava um terreno com pequenos saltos e curvas bem delineadas e que proporcionou grandes momentos aos concorrentes e ao muito público presente ao longo desta especial. Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E que foi desenhada na Quinta do Porto Calo Em Cristal Branco Era uma especial Que apresentava vários obstáculos naturais Um terreno com pedras grandes E em que realmente Ao longo da extensão da mesma Os concorrentes tiveram que aplicar-se a fundo Para com toda a sua mestria Conseguirem ultrapassar esses mesmos obstáculos Proporcionando também ao público presente Excelentes momentos de condução Das motos ao longo desta especial CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O segundo, Pedro Leite e o primeiro, Joel Paiva. No que diz respeito à categoria de veteranos, o terceiro foi António Faria, o segundo, Mané Teixeira e o primeiro, Paulo Miranda. Na classificação dos verdes, a mesma ficou desta forma ordenada. Em terceiro, Tiago Cope. Segundo, Fausto Frade. E em primeiro, Stefan Pinheiro. Nesta mesma categoria, mas verdes dois. Em terceiro ficou Gonçalo Gomes. Segundo, Tomás Sueiro. E primeiro, Ivo Pinto. Na Open, Adolino Sousa ocupou o terceiro lugar do pódio. David Negre, o segundo. E em primeiro, pois ficou-se José Borges. Já no que diz respeito à Open 2, José Santos ocupou o último lugar do pódio. Saúl Pereira, o segundo. E em primeiro, Fernando Ferreira. Quanto à Elite, uma das categorias máximas do Enduro, em terceiro lugar ficou Henrique Nogueira. Em segundo, Gonçalo Reis. E em primeiro, Luís Oliveira. No que diz respeito à Elite 2, Mário Patrão classificou-se em terceiro lugar. Em segundo, Diogo Ventura. E no lugar mais alto do pódio, Luís Correia. E para que nos deslocássemos entre as diversas especiais para podermos levar até si estas imagens do primeiro Enduro Alegro Castelo Branco, fizemos-lo ao volante de um DS3 Cabrio, gentilmente cedido pelo concessionário Citroën em Castelo Branco, a Matoscar, sediado na zona industrial de Castelo Branco.